Vamos falar da nossa primeira página hoje, que é justamente o primeiro grande acontecimento, vamos dizer assim, de Big Brother Brasil 22, que foi a história da Nayara ontem a dizer que ia sair do jogo. Tava na cara que não ia, né? Mas ela resolveu fazer toda aquela cena que vocês assistiram e conseguiu, pelo jeito, convencer muita gente, na verdade, porque ela foi pro paredão e ela não aceitou. Dava pra ver isso na cara, na cara da Nayara. Fechou a cara, virou de costas pros outros brothers todos, não interagia mais e a gente sabia que lá vinha bomba. Quantas vezes ela tentou pedir pro Tadeu Schmidt pra entrar na história? Ele não deixou, porque, gente, desculpa, mas o pessoal é pra lá descolado, né? Em Big Brother, tava na cara que ela ia querer palco naquele momento, que ela queria os holofotes todos pra ela e que ela ia fazer uma cena, alguma coisa ela queria fazer ali de triunfal, nem que fosse uma saída triunfal, que é o que ela queria que o pessoal achasse que ela fosse fazer mesmo. Minha opinião, tá? Mas o Vlad vai dar a dele, o Tiago, o Felipe. No meu entender, eu já fui detonada desde a madrugada inteira até agora, é justamente não ter empatia. Saúde mental é coisa séria. A Vá, jura, né? Só eu que não sei esse tipo de coisa. Se fosse séria pra Nayara Zebedo, ela não usaria de uma coisa como essas pra fazer a chantagem emocional com o público que assiste o Big Brother, como ela fez ontem, gente. Porque foi chantagem emocional, no meu entender. Olha aqui, quem tem crise de pânico, quem tem crise de ansiedade, não fica bonitinha guardando-lo só pra ela. Da mesma maneira que ela teve enxaqueca, ela soube ir até o confessionário e pedir o remédio que mandaram pra ela, ela teria ido até lá pra falar com psicólogos que tem de plantão. O pessoal tá lá 24 horas por dia pra atender a qualquer participante. Ela poderia ter feito isso, ela tinha tudo ali à disposição, mas não. Quando a barra começou a pesar, e assim, pouco antes do monstro, aquela coisa toda, ela já veio cantando uma vinheta. Ah, eu tive uma crise de ansiedade. Você viu, você percebeu, alguma coisa mudou no comportamento? Nada. Aí, dali a pouco, ah, eu tive uma crise de ansiedade. Você viu, você percebeu, alguma coisa mudou? Nada tinha mudado. Eu não durmo, nunca durmo, não dormi, não consigo dormir. Quantas vezes as câmeras mostraram a Nayara dormindo? Quem segue o pay-per-view viu que ela nunca sofreu de insônia dentro daquela casa. Roncando. Roncando, inclusive. Nunca. Então, gente, isso eu acho uma exploração da boa fé do público, não é? Que realmente entende essa história de saúde mental. As pessoas estão cada vez mais esclarecidas, sabem como isso é sério. Mas, do problema na saúde mental, quem tinha era a Raíssa Barbosa na fazenda. Nada a ver. Vocês sacaram a diferença entre o comportamento da Nayara, que é calculista, premeditada, dissimulada, e o que acontecia com a Raíssa lá, que realmente perdia a noção das coisas, já perdeu de novo, né? Tem outras notícias rolando aí sobre a Raíssa, infelizmente. Mas, é muito diferente a situação, muito diferente. O que que realmente ela quis? Ela não quis sair por baixo. Ela não quis ser, encarar a possibilidade de ser eliminada. Então, entre ser eliminada, eu tenho duas saídas, tá? Ou eu vou embora de verdade, ou eu finjo que eu vou embora. Todo mundo fica com pena de mim em casa e aqui. E aí, eu vou para o paredão, mas ninguém vai votar em mim, porque vai estar todo mundo morrendo de dó. E foi essa a estratégia que ela seguiu, realmente. E ainda humilhando os dois que estão no paredão. Porque, tipo assim, eu, a estrela, eu posso fazer isso. Agora, vocês, pobres pipocas, não é? Do Luciano e da Natália. Então, não quero prejudicar o sonho de vocês, como é aquilo que o Arthur falou. Você indo embora, você ficando, um dos dois vai sair do mesmo jeito, né? E isso ela não quis encarar. Esse papo reto, ela não quis levar a sério. Ela quis fazer toda a cena que ela quis. E ela queria fazer isso, gente, em rede aberta. Ela queria fazer isso no auge do programa. Ela queria fazer isso para o Brasil inteiro. Mas os caras são muito mais espertos do que ela. Os responsáveis pelo programa. Enquanto ela estava indo com o milho, o pessoal já estava vindo com o fubá. Como dizia a minha avó, né? Não, não e não. Ignoraram a Nayara e não deram essa abertura para ela aprontar a cena que ela queria. Que era uma cena de falsa saída triunfal. Estou fora. Não estou pronta para essa conversa. Preciso evoluir. Acho que foi a única verdade que ela repetiu 30 vezes no reality. Preciso evoluir. Imagina. Ela já acha que ela é um supra-sumo. Essa conversa precisa evoluir também faz parte da dissimulação e da chantagem emocional. Então, eu tenho empatia, sim, com quem sofre de verdade. Não com quem finge esse sofrimento. Usa de um tema seríssimo e que a gente sabe que é extremamente doloroso. E realmente afeta mesmo a vida das pessoas e dos familiares. Não usa esse tipo de coisa para provocar a emoção. Para explorar a emoção e a solidariedade das pessoas que acreditam e imaginam que alguém jamais faria esse tipo de coisa. Ela faz. Ela faz. E a Nayara tem antecedentes aqui fora. E não é só a história da música da Marília Mendonça, esse tipo de coisa. Não é só isso, gente. Sabe? Quem conviveu. Colegas. Aliás, é só perguntar para o pessoal do Masterchef, onde ela teve a participação especial, o que os pobres chefes saíram falando dela lá. E estava longe dessa história de entrar no Big Brother Brasil. E o que nós temos aqui é?